Vem pra balada consciente Se é pra bater, bate com a gente na palma da mão Se é pra dançar, dança e forró, preste atenção E nos seus mãos se dirige e não beba a mão Vem pra balada consciente, quem bebe vai atrás, quem não bebe vai na frente Vem pra balada consciente, quem bebe vai atrás, quem não bebe vai na frente Usa inteligência, não caia na balada da imprudência Usa inteligência, não caia na ressaca da imprudência Se beber, não dirija não Vem pra balada consciente, quem bebe vai atrás, quem não bebe vai na frente Vem pra balada consciente, quem bebe vai atrás, quem não bebe vai na frente Se é pra bater, bate com a gente na palma da mão Se é pra dançar, dança e forró, preste atenção E nos seus mãos se dirige e não beba a mão Vem pra balada consciente, quem bebe vai atrás, quem não bebe vai na frente Vem pra balada consciente, quem bebe vai atrás, quem não bebe vai na frente Usa inteligência, não caia na balada da imprudência Usa inteligência, não caia na ressaca da imprudência Se beber, não dirija não Vem pra balada consciente, quem bebe vai atrás, quem não bebe vai na frente Vem pra balada consciente, quem bebe vai atrás, quem não bebe vai na frente Se é pra bater, bate com a gente na palma da mão Se é pra dançar, dança e forró, preste atenção E nos seus mãos se dirige e não beba a mão Vem pra balada consciente, quem bebe vai atrás, quem não bebe vai na frente Vem pra balada consciente, quem bebe vai atrás, quem não bebe vai na frente Usa inteligência, não caia na balada da imprudência Usa inteligência, não caia na ressaca da imprudência Se beber, não dirija não Beleza, valeu, vamos ao bom dia, pessoal da imprudência Parabéns pela iniciativa, quem for dirigir, não beba Vem pra balada consciente, quem bebe vai atrás, quem não bebe vai na frente Vem pra balada consciente, quem bebe vai na frente